Como será a educação no futuro? Como o ensino vai preparar os trabalhadores que de fato as empresas vão precisar? Bom, quem vai falar um pouco sobre esse assunto é o Teddy Blasher. Ele é professor de educação para o futuro na Singularity University. Teddy, quando pensamos sobre a educação no futuro, o que você acha que devemos aprender para realmente ser a pessoa que as empresas querem no futuro? Esse é o problema, Estela, é que em todo o mundo as pessoas dizem que temos uma crise de talento, que é loucura, porque temos tantos pessoas não emploiados, por exemplo, mais de 13 milhões no Brasil. Há trabalhos disponíveis, mas elas dizem que essas pessoas não podem fillar esses trabalhos. Então, como você閉e o gap entre o que o sistema de educação produzido e o que o economia precisa? Ok, então, realmente, onde a educação está mudando é de forma de fonte-focústas, onde as pessoas escrevem examinamentos, elas memorizam, todos os estudos estão estudando e sotando e assim, e assim, e isso é muito superficial educação. A educação muda para uma abordagem de aprendizagem de educação, onde as pessoas realmente são capazes de fazer real coisas e de real valor, que pode ser programing em uma língua, ou app development, que pode ser robótica, automática, o que é, mas, mas, em seguida, para o conhecimento humana, ou o que nós chamamos metalearning, metacognition, aprender sobre aprendizagem, essas coisas como criatividade, problem-solving, adaptabilidade, liderança, inteligência emocional, etc. Mas, mesmo isso não é realmente enough, que realmente o que nós temos que desenvolver é maestros, que alguém precisa ir para um sistema de educação e realmente ser maestros, que eles possam fazer qualquer coisa, que eles possam ir em qualquer contexto, qualquer situação, aprender em alta velocidade, muito grande consciência, incrível liderança, sabedoria, habilidade de trabalhar com outras pessoas, tudo isso tipo de coisa. Então, a educação realmente tem que move along esse espectro, e para fazer isso, nós temos que tratar humanos humanos muito mais holísticamente, não apenas com a inteligência, que é apenas sobre sua inteligência, mas, realmente, como nós desenvolvemos uma pessoa, e a humanidade tem um corpo, nós temos um mente, nós temos um ego, nós temos sentimentos, nós temos um ser ou consciência, como nós desenvolvemos todos esses esses? E isso é realmente algo que nós estamos pioneering em South Africa, para mostrar que nós podemos desenvolver muito, muito mais pessoas, muito mais custos, em uma forma muito mais efetiva, chegando através do sistema de educação. Você tem essa experiência na África, o que podemos aprender do Brasil, por exemplo? Sim, então, nós temos criado seis universidades gratuitas em South Africa, gratuitamente, gratuitamente, para que os estudantes apenas pagam US$12 por mês, elas vêm para 10 horas por dia de educação, elas recebem todos os livros e materiales e comida, tudo isso, então, é um modelo muito, 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 mas o que nós conseguimos proveir é que nós podemos ter 18,5 mil jovens de jovens de jovens, ninguém quer eles, não conseguirem eles, eles não conseguirem ir para a universidade ou algo assim, ou algo assim, e eles são agora todos trabalhados, eles ganham bem sobre um bilhão de rand em nossa criatura por ano, nós estimamos que eles ganham mais 39 bilhões, ou até 4 bilhões de dólares em seus trabalhos de trabalho, e muitos deles são muito sucesso, são os senhores no economia agora. O que isso nos diz? Isso dizemos que todos humanos têm grandeza em eles, mas a educação que nós sabemos, é que alguns pessoas são muito inteligentes em uma classe, são os nerds, os professores são os que a professora focura, a maioria das pessoas que não tem habilidade e coisas assim, nós não acredito nisso, nós pensamos que cada humanidade tem grandeza em eles, mas você precisa mais de uma abordagem de aprendizagem, de aprendizagem de aprendizagem de aprendizagem. Sim, todo mundo aprende diferente, talvez você aprende mais através de sensores auditores, talvez algumas pessoas são mais visuais, algumas pessoas são mais tactiles, algumas pessoas precisam de movimento ou dance, algo assim, outras pessoas aprendem mais conceptivamente, as coisas assim, que todo mundo aprende diferente, então, onde a educação vai, é o que nós chamamos de mass personalização, então, é realmente educação apenas para você, na mesma maneira que a medicina vai ser baseado em seu DNA, baseado especificamente sobre o que seu corpo precisa, educação vai ser muito mais baseado em seu cérebro, como você aprende, vai ser muito mais neurociência base, etc., e vai te desenvolver em um nível muito mais rápido, mais um nível que nós vemos atualmente, porque, atualmente, estudantes estão spending 12 anos, 13 anos em um todo o sistema de escola, e eles ficam e quase não conhecem nada. E depois de 13 anos, eles conhecem quase nada, e eles esquecem mais a parte da parte, É um desastre de dinheiro, é muito caro e muito ineficiente. Então, a educação vai ser muito mais honed e muito mais focada. Mas eu acho que é mais personalizado em todo o sentido de que você é um filho, depois que você é um adulto, você pode aplicar. Sim, absolutamente. E eu acho que há sempre coisas que vão ser comuns que as pessoas precisam aprender, como skills de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, linguagem, etc. Mas você vai ter muito mais focada em como você aprende como um indivíduo, e muito mais focada em suas interesses, suas passagens e coisas assim. Porque todos têm tanto de sua própria uníqueness. Não se veja como seres humanos ou se torna o mesmo, ou se torna a mesma coisa, e assim. Então, a educação vai ser mais individualizada. E a forma que isso acontece, primeiro, como nós desenvolvemos o cérebro mais? O coração mais? O coração mais? O indivíduo qualidade mais? Então, cada pessoa tem criatividade... Você pode ensinar mais melhor. Você pode ensinar mais melhor. Você pode ensinar mais melhor, e então vai ser combinado com a tecnologia. Então, a tecnologia vai permitir individualized tutoring, realmente aprender a sua própria pace, muito mais adaptável. Nós chamamos de forma adaptável, porque todo mundo aprende diferente, ok? Então, por exemplo, se eu te dou um problema de matemática, então, talvez seja uma equação simultânea em matemática, mas talvez você ainda se torne com long divisão. Agora, se eu estou usando uma tecnologia adaptável, eu vou encontrar rapidamente onde a sua weakness em matemática é rapidamente. e desenvolver sua personalidade, tudo assim. E você vai colocar essas coisas, isso é como você vai conseguir essa personalização. E é muito mais interessante, muito mais emocionante. E então, você vai encontrar menos crianças dropping de escola, e achar que a escola é tão útil para elas, e muito mais confortável dentro, pessoas encontrando o seu objetivo de vida, e mais inspirado. E como você prepara a faculdade para lidar com isso? Ok, então, isso é um problema, porque a faculdade... Eu sempre digo que você pode ensinar o que você conhece, e a parent pode ensinar o que eles conhecem, o que eles conhecem, então, sobre o tempo, o que vai acontecer é, que as educação está começando a mudar em essa direção, você vai começar a treinar pessoas através desse tipo de sistema, que, em turno, vai se tornando os professores. Então, em nossas universidades, mais 50% de nossa faculdade são nossos próprios. Muitos vão entrar na indústria, eles se tornam muito sucesso, então eles se tornam 10 anos depois, 5 anos depois, 15 anos depois, porque eles agora querem implementar essa metodologia com jovens. Então, é verdade, você tem que desenvolver sua faculdade, mas também, parte da faculdade vai ser através da A.I. Vai ser através da tecnologia inteligente, que também vai ajudar com o processo de ensinamento. Mas vai ser uma combinação, porque você nunca pode eliminar a humanidade da educação. A educação é sobre os céus e mentes, é sobre seres humanos. A tecnologia é apenas uma ferramenta, mas é um ferramenta mais inteligente, e nós temos que lutar essa ferramenta para reduzir o custo, para melhorar a qualidade e mais de essa personalização. Ok, thank you very much. Thank you very much, appreciate it, Stella. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.